Olá, boa noite. Uma influenciadora digital foi alvo de ataques racistas nas redes sociais. Ela, que é de Colatina, no norte do estado, viu sua rotina transformada após ser vítima de injúria e gordofobia em grupos de WhatsApp. Imagina você ser colocado em um grupo de conversas num aplicativo e se deparar com essas mensagens. Negas fedem. A mina é nega e ainda é gorda. Foi tomar a vacina e ficou gritando igual uma chimpanzé. Foram essas mensagens que a Carol Inácio recebeu de pessoas que ela nem conhece. Em duas ocasiões, teve que passar por esse tipo de situação criminosa. Eu fiz dois boletins de ocorrência. Eu cheguei agora da delegacia. Eu também dei depoimento para o delegado. O delegado já está apurando o caso aqui na cidade. Inclusive, decretou quebra de sigilo para que ele consiga averiguar cada contato que me cometeu a ofensa, que fizeram esse crime. Carol é influenciadora digital, mas prefere ser chamada de afroencer. Vive em Cachoeiro. Ela aproveita a visibilidade nas redes sociais para mostrar a cultura do povo negro e não se cala mediante o preconceito. Infelizmente, está acostumada a esse tipo de violência. Mas não deixa o racismo passar impune. Eu repudio todas as pessoas que reproduzem essas atitudes. Sejam elas mínimas. Eu acho que todo mundo tem... Todas essas pessoas que estão fazendo isso, da mesma forma que tiveram acesso ao meu contato, Elas também têm acesso ao Google para fazer pesquisas e entender o que é um crime de racismo, o que é uma injúria racial, que foi o que eu sofri. E eu acredito que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas que passam pelo mesmo e não tiveram coragem de denunciar. E há duas maneiras desse comportamento criminoso se manifestar. A partir do momento onde você, visando ofender a honra dessa pessoa, você ataca proferindo palavras, gestos de cunho em razão da raça, cor, etnia, religião, você está cometendo um crime de injúria racial. Já no crime de racismo, você também se volta contra em razão da raça, da cor, da etnia, mas aí você vai se voltar contra aquele todo grupo. Então, eu não suporto negros aqui no meu estabelecimento comercial. Então, aqui você está cometendo um crime de racismo porque justamente você, através dessa sua opinião, você impede o acesso de pessoas em razão da raça delas no estabelecimento comercial. No ano passado, o Jocelino, que é professor, estava pré-candidato à vaga de vereador, ele sofreu um ataque cibernético racista. Há um estranhamento em ver a população negra, pessoas negras ocupando espaço de poder, espaço de decisão, e isso faz com que esse ódio, porque pra mim o racismo é mais do que nunca um ódio instalado dentro de pessoas que não conseguem considerar e valorizar a diversidade étnica plural que o nosso país tem. Não há limites para o preconceito, infelizmente. Não pense que atrás de um computador ou até mesmo pelo celular, esses ataques passam impunes. Vítimas desses ataques têm que procurar as autoridades, procurar uma delegacia mais próxima, procurar o Ministério Público para acionar esses órgãos de poder para que justamente possamos apurar esses casos e combatê-los. Tudo que eu estou passando não é fácil, mas assim, eu lamento muito, eu lamento muito por essas pessoas, eu fico muito triste, assim, por essas pessoas, porque o que elas fizeram comigo está ecoando de uma forma totalmente diferente do que elas queriam. Eu esperava que eu não fosse ficar calado, não fico, mas assim, eu não esperava tanto, e eu estou recebendo tudo isso, assim, em dobro, sabe? De positivo. É, não é possível mais permitir esse tipo de comportamento em plenos 2021, se há uma ofensa, se há uma injúria, tem que ser denunciado. A Carol, ela vai continuar trabalhando nas redes sociais e agora aguarda a investigação da polícia. Uma criança foi baleada durante um confronto em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Ela estava dentro de casa quando percebeu que tinha levado um tiro no pé. Durante a tarde, os bandidos enfrentaram a polícia com disparos. O tenente responsável pela equipe, que esteve no bairro, contou que durante uma saturação, que é um patrulhamento na região, que já está sofrendo com a ação de criminosos, um grupo começou a atirar contra a guarnição. Nas últimas semanas, tem efetado disparos a esmo, tem amedrontado os moradores, tem efetuado tiros ali na região, para demonstração de força. Nós, sabendo disso, com essas informações, fomos até o local em patrulhamento, em saturação na região. Chegando na Rua 26, nós fomos recebidos a disparos. No momento em que houve os disparos contra nós, nós continuamos avançando em patrulhamento pela Rua 26. Eles fugiram para uma região de brejo. Enquanto a equipe tentava conter os criminosos, o grupo se dispersou e a polícia conseguiu encontrar, pelo caminho, uma pistola 9mm, munição e também drogas, maconha e crack. A ação da equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar acontecia na Rua 25. Enquanto isso, na Rua 15, uma criança acabou sendo baleada, possivelmente por criminosos que estavam atacando os policiais militares. Posteriormente, nós tivemos essa informação de que uma criança, na Rua 15, havia sido atingida por um disparo de arma de fogo. Dentro de casa, quem efetua disparos a esmo, sem a menor preocupação, sem a menor pudor, são os criminosos. Eles correram em direção à Rua 15 e continuaram efetuando disparos contra as varnições. A criança de 11 anos atingida no pé foi atendida no PA do próprio bairro. O material apreendido entregue no DPJ. Diante dos constantes tiroteios no bairro, a polícia pede a ajuda da população de Nova Rosa da Penha. Denuncie. É importante que a população acione a Polícia Militar com o 8-1, com os senhores 1-9-0, que passe essas informações para a gente. A população é fundamental para a gente desenvolver a segurança pública ali na região. Então, é importante dizer que nós não vamos nos intimidar por disparos feitos por criminosos. Então, reforçando o número para fazer a denúncia sem se identificar, é o 181. Agora a gente fala de outro caso grave envolvendo criança. Vamos saber como está o bebê de um ano e seis meses, jogado pela janela do carro pelo próprio pai. Yuri Demunera está ao vivo no Hospital Infantil de Vitória, para onde o bebê foi levado. Não é isso, Yuri? O bebê já teve alta? Como que ele está? Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, é isso mesmo. Eu acabei de conversar com funcionários aqui do hospital que confirmaram que o bebê teve alta sim na parte da tarde. A mãe passou a madrugada e a manhã de hoje aqui no hospital com ele, né? E na parte da tarde eles voltaram para casa. Nós procuramos a família durante todo o dia de hoje, também tentamos contato por meio de telefone, mas não conseguimos falar com ninguém para avançar nas informações dessa história. Para todo mundo entender, foi da seguinte forma. O bebê foi trazido aqui para o Hospital Infantil de Vitória. Ele tem um ano e seis meses e sofreu escoriações na cabeça e também no joelho. Esse caso aconteceu na noite de ontem no bairro Gurijica, aqui na capital. A polícia militar informou que foi acionada para averiguar essa ocorrência e por volta de 10 horas da noite ali. E assim que chegou ao local, encontrou a mãe da criança que estava trabalhando, que confirmou que o filho foi jogado da janela do carro do pai, que foi jogado pelo pai, né? Que esse carro estava em movimento. Testemunhas contaram que um outro carro, um outro veículo, vinha logo atrás e quase atropelou o bebê. Foi a mulher deste carro que socorreu a criança. O bebê foi encontrado, o pai dessa criança foi encontrado no local visivelmente embriagado, foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, depois foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestou o depoimento. De acordo com a nota da Polícia Civil, ele disse que foi um momento de descuido e a criança acabou caindo ali para o lado de fora do carro. Como nenhuma testemunha prestou o depoimento, ele assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e foi liberado pelo delegado. O mais importante dessa história é que essa criança está bem, né? Ela teve alta, não corre nenhum risco de vida, está sob cuidados da mãe. Mas aí fica o questionamento, né, Isabela? O que de fato aconteceu? Se esse pai realmente teve um momento de descuido e aconteceu um acidente, ou se ele jogou a criança propositalmente para o lado de fora do carro pela janela, com o carro em movimento, o que seria muito grave. São essas as informações. A criança está bem e já está com a mãe em casa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri, pelas informações. Olha, gente, a cena é forte. O carro ultrapassa o caminhão pela contramão e atinge a moto, que seguia no sentido contrário. O impacto é tão forte que o motociclista é lançado para o alto. Esse acidente aconteceu hoje à tarde em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima é Lúcio Coelho, diretor do Jaraguá Tênis, um clube tradicional na cidade. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas também foram atingidas nesse acidente chocante. Uma tatuadora capixaba que mora no Canadá foi espancada pelo namorado no quarto de um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos. O canadense foi preso, mas liberado pela justiça em menos de 24 horas. Isis Muniz, de 25 anos, fez a denúncia através das redes sociais. Nas fotos, aparece com ferimentos no rosto, boca e orelha. Ela também fraturou o nariz. Nesse vídeo, ela mostra como ficou o quarto do hotel, onde o casal estava em Las Vegas, logo depois da briga. Tudo revirado e manchas de sangue, em travesseiros, cama, parede. Nesse áudio, ela conta o que teria motivado as agressões. A gente estava aproveitando a piscina lá e, em algum momento, eu estava andando sozinha pelo The Venetian e os seguranças do hotel me pararam e me algemaram, sem motivo algum. Provavelmente porque eu sou toda tatuada, estava andando de biquíni, fio dental. E eles me julgaram por causa disso. Até que meu ex chegou com o chefe dele. E aí, eu acho que, nesse momento, ele achou que isso fosse prejudicar o trabalho dele. Em seguida, o casal subiu para o quarto e, daí em diante, começaram as agressões. Primeiro, verbais. Depois, físicas. E ele me jogava na parede, me jogava em cima dos móveis, me dava soco na cara. Até que, em algum momento, ele estava por cima de mim e eu consegui morder ele e eu consegui correr. Eu abri a porta do quarto de hotel, eu peguei o elevador e fui até o lobby do hotel pedir ajuda. Os seguranças do hotel me ajudaram, depois eles chamaram a polícia, prenderam ele. A tatuadora é natural de Pinheiros, no norte do estado, e mora no Canadá desde o ano passado. Ela namorava com o autor das agressões há cerca de um ano. O jovem de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso. Mas liberado em seguida, após decisão judicial, que concedeu apenas uma medida restritiva para que ele não se aproxime, nem faça contato com Isis, o que, segundo ela, não vem sendo respeitado. E aí eu acordei com uma mensagem dele quebrando a ordem de restrição e me ameaçando. Eu não consegui entender o motivo dele ter sido solto. Menos de 24 horas depois, e todas as queixas foram retiradas pela promotoria. Que absurdo, hein? Olha, Isis estima que tenha gastado cerca de 36 mil reais com hospital, advogados e passagens aéreas para fugir do agressor. Agora o flagrante de um roubo. São quatro e meia da tarde, o bandido chega apontando arma para o segurança. O segundo criminoso chega e rende outra vítima. Um terceiro bandido aparece e é agressivo. Eles retiram o colete do segurança, depois o revistam várias vezes, roubam também a arma dele. Esses criminosos fugiram em seguida e as vítimas, ali pelo vídeo, a gente vê, elas permanecem deitadas, abaixadas no chão. Olha, esse crime aconteceu próximo a uma empresa de elevadores que fica na Leitão da Silva, em Vitória. O assunto agora é o aumento dos preços dos produtos. A gasolina vai subir pela nona vez este ano. Com a alta do petróleo, sobe também o preço dos alimentos. E essa bola de neve cai aonde? No colo do consumidor, que não tem um salário reajustado e paga um preço caro pelos produtos simples do dia a dia. Quem foi abastecer o veículo nesta quinta-feira ficou surpreso com o anúncio da Petrobras, que vai aumentar mais uma vez o valor da gasolina. Podia parar um pouco, eu acho que já estava na hora de parar, né? A gente já não está aguentando mais não. É maravilha, né? Melhor que isso, só se aumentasse três vezes por mês. Está complicado, né? Neste quadro, a estatal mostra as porcentagens até o produto final. Apenas com o ICMS, são 27%, que é o Imposto sobre Circulação de Produtos, tributo que é encaminhado ao Estado. A Petrobras anunciou que o aumento será de 0,09 centavos. O preço médio do litro do combustível vendido para as refinarias subiu de R$ 2,69 para R$ 2,78. Já o valor final para o consumidor nas bombas de gasolina comum, nesta quinta-feira, ainda era em média de R$ 6,00. Agora, por que a gasolina tem subido tanto? A origem desse aumento é o preço internacional das commodities. Dentre elas está o petróleo. Esse aumento de preço é repassado, ele funciona como um aumento de custo de produzir. E com isso, aumentando o custo de produzir, o preço dos produtos também aumenta. Qual é o problema disso? É que o salário do cidadão não foi reajustado com o aumento da inflação. A Petrobras aumentou o valor da gasolina este ano nove vezes, um aumento de 51%. Segundo os economistas, esse aumento se vale por causa da alta do dólar, o que afeta outros setores também. Um deles reflete na compra dos alimentos. Nos supermercados, um dos produtos com maior alta nos últimos dias é a carne vermelha. E diante da lista de compras, vale pesquisar e priorizar. Pesquiso, eu vejo num lado, vejo no outro, que tiver mais barato eu vou num, entendeu? É aumentado muito. Cada vez que você vem, compra uma coisa mínima, a quantidade dá maior de dinheiro, né? Tudo ruim, né? Péssimo, a gente não tem salário não sobe, tudo congelado e as coisas tudo subindo. Cada vez que você vem no supermercado, toda semana, sempre mais caro. Não dá, não. Não há expectativa de queda de imediato, não. Sejam muito seletivos na hora de comprar. Nesse momento, você tem que se valorizar, o consumidor tem que se valorizar. Então, se tem esse problema, compre só o necessário. Quando necessário, na quantidade necessária. É uma forma de atenuar a influência da inflação sobre a gente. É, e tem gente que nem o básico, nem o necessário, tá conseguindo comprar. A seguir, motorista de aplicativo que ficou 15 horas em cativeiro, tenta esquecer o trauma ao lado da família. Você viu aqui no TN2 de ontem, com exclusividade, o caso do motorista de aplicativo que foi mantido em cárcere por 15 horas. Ele foi rendido enquanto trabalhava em Cariacica, teve o carro roubado, que estava sendo usado pelos bandidos, pra cometer assaltos. E só foi encontrado, graças à localização do celular e à preocupação da esposa, que acionou a polícia. O homem estava amarrado com um arame num cativeiro. Os suspeitos foram presos. A nossa equipe voltou a conversar com a família, com a vítima, dessa vez na casa deles, e eles estavam bem mais aliviados. No gesto do carinho entre marido e mulher. Só eles sabem o quanto o coração ficou apertado, o quanto de medo sentiram. Ele refém num banheiro abandonado. Ela de casa, correndo atrás de encontrar o companheiro. Foi a esposa que percebeu que algo de errado tinha acontecido. Quando eu acordei pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, que eu olhei do lado da cama e eu não vi ele. Aí eu falei, mas ele não falou comigo que ele ia ficar até de manhã. Aí, peguei o telefone e comecei a ligar. Começou a me bater um desespero, porque ele nunca fez isso. Toda vez que eu ligo pra ele, mesmo ele tendo um passageiro dentro do carro, ele me atende e fala bem assim, tô ocupado depois de retorno. Mas aí eu já sei que ele tá bem. Sempre ele fez isso. Ou seja, já deu pra perceber que tinha algum... Aí eu já sabia, tem alguma coisa errada. Enquanto ela, incansável, corria atrás de achar o parceiro, ele vivia a angústia de não saber se iria sair de onde estava. Preso ali, você pensa tudo quanto é ativo de bobeira, né? O que vai acontecer, você não vai ver mais a família. A cada hora que passava, a angústia só aumentava. A incerteza da diarista também. A esperança de achá-lo vivo ia afindando. Mas a polícia já agia. A equipe de investigadores libertava o motorista. Agora, repare no que o investigador diz pro nosso amigo, assim que o encontra. Sua mulher tá te esperando lá no DPJ. Agradeça a ela que ela foi lá fazer ocorrência, entendeu? O alívio selado num abraço apertado. A certeza de que ele tava ali, vivo, nos braços dela. Foi um alívio e agradecendo a Deus na mente o tempo todo. Porque antes dele chegar, eu já tinha recebido uma ligação. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, muito obrigada. Agradeço muito a Deus, agradeço muito a Deus de já sair correndo pra fora. Você vai chegando na viatura, eu vou lá pra fora. Aí já fiquei lá fora esperando. Aí quando a viatura chegou, não sei nem o que passou pela minha cabeça na hora. O negócio foi abraçar ele e ver que ele tava bem com os meus próprios olhos, sabe? Eu queria ver, eu queria sentir ele, que realmente ele tava bem. Agora repare nessa outra imagem. O suspeito é conduzido pra dentro do DPJ. E a mãe desesperada, que vê o filho envolvido ser levado, é amparada pela esposa do motorista, que teve medo de perder o marido pra violência. Só que nesse momento, ela se colocou no lugar da outra. O lado mãe falou mais alto. Eu abracei ela, por quê? Porque eu sabia que ela não tava, o sofrimento dela não era um sofrimento falso, era um sofrimento verdadeiro. Ela tava sofrendo tanto quanto eu. Eu sofrendo porque eu tinha medo de perder o meu marido e ela sofrendo porque viu o filho tomar um caminho errado. Eu me coloquei no lugar dela, por isso que eu dei um abraço nela e falei, nenhuma mãe merece passar pelo que a senhora tá passando. Esse verdadeiro pesadelo que essa família passou aconteceu num momento muito complicado. A esposa guerreira perdeu um dos empregos no final do mês. Agora ela trabalha duas vezes na semana na Praia da Costa, em Vila Velha. E é claro que o nosso motorista, a vítima, ainda tá pensando o que ele pode fazer. Vai voltar a trabalhar por aplicativo? O que ele vai fazer? Bom, o que a gente sabe é que os dois, mesmo diante desse susto, continuam aí, pronto pro trabalho. Estou pensando em espalhar uns currículos aí pra ver se chama alguma empresa, mas talvez volte, não sei, vou ver o que que posso fazer, né? De tudo eu já fiz um pouco. Eu já fui babá, eu já fui doméstica, eu já fui operadora de caixa de supermercado. Eu gosto de lidar com as pessoas, gosto de ver a pessoa satisfeita com o trabalho no final, né? O TN2 faz um rápido intervalo, na volta tem alerta de queda brusca de temperatura em 33 cidades capixabas. Queda de temperatura com risco à saúde em 33 municípios capixabas. O alerta do IMET vale até amanhã, no início da tarde. O Instituto de Meteorologia chama atenção para o tempo, que deve ficar mais frio, nas cidades do interior, principalmente no sul do estado e região serrana. Uma queda brusca que pode chegar a 5 graus em alguns municípios com risco à saúde. O INCAPER indica uma cesta de céu nublado e chuva rápida. Na Grande Vitória, a temperatura mínima de 19 e máxima de 27 graus. Boa noite pra você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.